É o item de número 4, que trata da proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Companhia de Eletricidade do Rio Grande do Norte, a COZERN, a vigorar a partir de 22 de abril de 2018 e também a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de DECFEC para o período de 2019 a 2023. Diretor relator, Tiago de Barros Correio. Então, o contrato de distribuição número 8 de 97, que regula a exploração dos serviços públicos e distribuição de energia elétrica na área de concessão da COZERN, que é a Companhia Energética do Rio Grande do Norte, estabelece a data de 22 de abril para a realização da quarta revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias aplicáveis, conforme até visto no voto anterior do diretor André, são aquelas estabelecidas nos módulos 2 e 7 do PRORED. No dia 24 de janeiro de 2018, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à COZERN e ao seu Conselho de Consumidores. No dia 19, na sede desta agência, foi realizada uma reunião com os representantes da empresa e, no dia 17, com o Conselho de Consumidores para discutir a proposta preliminar da revisão tarifária a ser submetida à audiência pública. As informações relativas ao cálculo das perdas técnicas e regulatórias foram prestadas pela SRD, que é a Superintendência de Regulação e Serviço de Distribuição, por meio da nota técnica de número 9 de 2018. E quanto à base de remuneração, os valores foram informados pela Superintendente de Fiscalização Econômica Financeira, a SFF, por meio do memorando número 4. A superintendência de gestão tarifária, mediante a nota técnica número 12, submeteu à diretoria colegiada a proposta de revisão da COZERN, é um relatório. A Procuradoria já se manifestou. A proposta hoje trazida para a deliberação, para a abertura de audiência pública, que vai conduzir a um efeito médio de aumento de 14,88% na tarifa da COZERN, sendo que os consumidores de baixa tensão vão perceber um aumento de 14,35% e os de alta tensão de 16,18%. O gráfico 1 apresenta o detalhamento do efeito médio por modalidade de custo. A gente verifica que todos os componentes de custo da COZERN tiveram uma movimentação positiva, quer dizer, uma movimentação de aumento. Os encargos setoriais subiram na média de 1,53%, que é mais ou menos o que se verificou nas distribuidoras do Nordeste, em decorrência da aprovação da nova CDE, principalmente. Custo de transmissão também no patamar do Nordeste, dada a nova TUSTE. Já o custo da questão de energia da COZERN subiu 2,25%. O custo da distribuição, lembrando que é uma revisão, tem aumento de base, mudança de alguns componentes lá da depreciação e amortização. 3,72% de aumento. Componentes financeiros também positivo, de 3,7%. E o efeito dos componentes financeiros do ano passado também positivo de 0,6%, que dá aumento de 14,88%. A tabela 2 apresenta esses valores todos em detalhes. E o que a gente percebe é que o reposicionamento econômico, que é aquele que, de fato, tem a ver com os componentes da parcela A e da parcela B, ele foi de 10,55%, sendo que 6,83% respondem pela parcela A e 3,72% pela parcela B. A parcela A, que são os custos de encargos setoriais, impactaram em média 1,53%, como dito acima. Destaca exatamente o aumento da cota de CDE a uso, decorrente da homologação feita pela resolução 2.358, que contribuiu sozinha para o aumento de 0,75 pontos percentuais. Os custos de transmissão foram um impacto de 3,04% e o efeito positivo é resultado dos novos valores homologados para a turma de rede básica e turma de fronteira para o ciclo 17 de 2018, foi homologado em julho de 2017. Por fim, os custos para a compra de energia impactaram a revisão em 2,25%, e contribuiu para esse resultado o aumento das tarifas homologadas nos contratos de cota, bem como o IPCA acumulado no período, que foi de 3,14%, utilizados para a tarifa dos contratos do CCAR. Então, foi ainda abaixo do IPCA, do custo da energia. Em relação às perdas técnicas da distribuição, foram calculados e levando-se em consideração as características do sistema de distribuição da concessionária. Ops, meu computador está tentando reiniciar aqui. Bem, não está me deixando desligar. Vamos lá, até a hora. Então, as perdas técnicas ficaram em 9,61%. Já as perdas não técnicas, a abordagem adotada se baseia na comparação de desempenho das distribuidoras já de concessão comparáveis. E o ponto de partida é a trajetória de perdas é estabelecido como regra geral pelo menor valor do ciclo anterior e a média histórica alcançada pela distribuidora. O ponto de chegada à trajetória é estabelecido comparando o desempenho das distribuidoras com outros que atunharam, estão ou mais complexos sob o ponto de vista de combate às perdas. No caso da COSERN, as perdas não técnicas foram fixadas em 2,06% sobre o mercado de baixa tensão faturada. Para a parcela B, os custos são, de fato, objeto da revisão tarifária. O crescimento da parcela B da concessionária desde a terceira revisão pelo IGPM, descontado o fator X, foi de 38,1%. E a definição do nível eficiente de custos operacionais é obtida pela comparação entre as distribuidoras por meio de um método de benchmarking que leva em consideração os atributos de cada concessionária. A partir dessa análise, é estabelecido um intervalo de custos eficientes que serve de parâmetro para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário. No caso da COSERN, a cobertura dos custos operacionais presentes na tarifa está dentro do intervalo definido para o método de comparação entre as distribuidoras. Como resultado, não houve a necessidade de estabelecimento de uma trajetória desses custos. Sendo assim, um componente T será fixado em 0%. Os custos anuais dos ativos, o custo anual dos ativos, é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração de investimentos realizados pela concessionária e a segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos à prestação de serviços ao longo da vida útil. A respeito da remuneração do capital, houve uma variação de 39,69% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou um impacto de 3,10 pontos percentuais. A situação adveio principalmente do aumento da base líquida, que é investimento. O aumento do AUC regulatório e da comparação sobre os investimentos realizados com os recursos e obrigações especiais, que teve início no atual ciclo de revisões e também contribuiu para o aumento da remuneração. Lembrando que esse aumento do AUC é do aumento do AUC do terceiro ciclo para o hoje em vigente, mas que não vai ser utilizado na revisão final se nós conseguimos aprovar o novo AUC, que está previsto ainda para o mês de fevereiro, começo de março. O gráfico a seguir demonstra os dois efeitos que explicam as variações de 39,69% da remuneração do capital. O aumento da base líquida responde por 26,6 pontos percentuais e o aumento do AUC por 13,1 pontos percentuais. Doutor Cantiacote, a reentregação regulatória, uma variação de 11,77% em relação aos valores hoje existentes, o que impactou as tarifas em 0,56 pontos percentuais e a situação proveio do aumento da base bruta, superior ao aumento da parcela B na tarifa. Em relação à cobertura para unidades, houve uma variação de 44,3, mas o impacto na tarifa é de 0,76 pontos percentuais. Já no que tange às receitas irrecuperáveis, houve uma redução de 43,62% em relação ao hoje na tarifa, mas o impacto também é bem reduzido, é negativo em 0,47 pontos percentuais. Esse resultado proveio principalmente da atualização da base de cálculo sobre a qual é apurada a cobertura das receitas irrecuperáveis. Com a realização da revisão, tem-se que o cálculo das coberturas de receitas irrecuperáveis considera um novo patamar de receita, que reflete o aumento da parcela A no ciclo inteiro e não apenas a sua atualização pelo mercado de GPM, menos o fator X. A tabela 4 resume os componentes financeiros da COSERN e alguns financeiros considerados na atual etapa da abertura da audiência pública, em especial os da CVA em processamento e subcontratação, foram informados pela própria concessionária e somente serão avaliados pela ANEL ao longo da fiscalização. Então é possível e esperado haver uma variação dos componentes financeiros. Para o fator X, o PD, que é o componente que mede a eficiência pelo ganho de produtividade, considerando o aumento de mercado e o número de consumidores, vai ser fixado conforme a proposta da audiência pública em 1,23%. O componente T, como dito acima, ele mede a trajetória de curso operacional, a COSERN é eficiente, a trajetória dela é zero, então o T vai ser zero. E em relação ao componente Q, que mede a qualidade, considerando os indicadores de DEC e FEC e os indicadores comerciais, além do IASC, o FER, o INS, o LAB e o ICO, vai dar uma redução de 0,51%. Está me avisando aqui que eu tenho 10 segundos para desligar a minha máquina. A tarifa vai caminhar, então, de acordo com o reajuste, está no gráfico 7, para 478,51%, a tarifa relativamente abaixo da média nacional e abaixo da média do Nordeste. Em relação aos limites de DEC e FEC, a gente tem no gráfico 8 os limites considerando o realizado e os limites, então os limites são as linhas, e os realizados são as barras, a gente verifica que a COSERN tem conseguido acompanhar a trajetória de DEC desde 2015, abaixo do limite, e tem acompanhado a trajetória de queda, que é bastante expressiva no caso dela. E no caso de FEC, tem também por baixo e também próximo das metas, dos limites estabelecidos. Os gráficos 9 e 10 mostram que a COSERN ela já tem os limites relativamente abaixo da média da região Nordeste, então ela consegue cumprir, mas também se situa abaixo, tanto no DEC quanto no FEC. E a tabela 4 mostra as compensações efetuadas pela COSERN, que são da ordem hoje de R$ 2,8 milhões, e ao contrário do que a gente verificou nas últimas deliberadas na primeira e nessa reunião, os valores de compensação caíram em relação aos últimos anos. Então, diante do exposto no que consta o processo 48.500.005353, de 2017, de 2018, e no 48.500.00275, de 2018, eu voto pela instalação de audiência pública no período de 31 de janeiro a 17 de março, com reunião presencial na cidade de Natal, no dia 14 de março, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da 4ª revisão tarifária da COSERN e as definições dos limites de DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da distribuidora entre o período de 2019 e 2023. Consegui. Em discussão. Aqui, na linha do que eu comentei no processo anterior, quer dizer, aqui o impacto é um pouco menor, pelo menos do IRT chamado econômico, tem um efeito financeiro que eleva um pouco mais, porque, diferentemente do processo da COELBA, aqui a participação das cotas é um pouco menor em relação ao mix da distribuidora, comparativamente com a COELBA, e a parcela B impactou menos também, porque certamente tem um volume de investimento proporcionalmente menor do que o da COELBA incorporado no processo tarifário, porque isso leva a um impacto menor, por isso que o efeito também é sensivelmente menor do que o da COELBA. Aqui também fica aquela questão do Oc, o mesmo exemplo do processo da COELBA, o Oc está em discussão na agência, nós estamos empregando um Oc vigente, o 809, mas que, quando dá a apreciação final desse processo, caso a matéria avance aqui no colegiado, tem grandes chances de ter um novo Oc estabelecido que vai impactar esse resultado. Então, fora os outros temas que são no objeto de contribuição e análise durante a audiência pública, aqui na partida já se sabe que esse índice deve sofrer alguma inflexão em função dessa discussão de mérito do Oc que está sendo travada no colegiado. De toda forma, o efeito tarifário é relativamente pequeno. A gente fez alguns estudos no âmbito da audiência pública que trata do Oc, ele não é muito expressivo. Então, de toda forma, os outros componentes que variam ao longo da revisão devem ser mais expressivos do que o Oc. É, porque realmente a participação da remuneração do capital já não é tão expressiva. Qualquer diferença do Oc não deve ser, em relação a esse, não deve ser tão expressiva, ele tem um efeito realmente no IRT final realmente pequeno. O efeito tarifário é pequeno, o efeito na margem de investimento é significativo. Mas quando a gente vai computando que a distribuição só pesa 30%, dentro da distribuição o capital pesa menos, e aí vai, 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 ela é pouco. É, quando a gente avalia individualmente, todos são pequenos, mas quando se avaliou a conjuntura dos diversos itens, é que se compre a tarifa. Agora, individualmente, de fato, todos são pequenos. A transmissão, por exemplo, é 5% do total da tarifa, e a gente vê a indenização que foi feita às transmissoras impactando nas tarifas. A UOC, que no caso é na parcela de 20%, mas é a composição do todo que leva a tarifa. Mas é um item que merece atenção pela importância que tem no processo. Em votação? Volto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por instaurar a audiência pública no período de 31 de janeiro a 17 de março de 2018, com reunião presencial em Natal, em 14 de março de 2018, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da quarta revisão tarifária da COSERN e definição dos limites de DEC-Efectos, conjuntos de unidade consumidora da distribuidora para o período de 2019 a 2023. Próximo item. E aí Obrigado.